Talvez, tu não sei Você não sabe o que eu sinto por ti Talvez, eu não sabia antes dessa noite Dentro de mim sinto Que te necessito Perdóname, se nunca te demonstrei meu amor Eu te sinto assim Eu te sinto, eu te sinto Sinto, eu te sinto assim Eu te sinto assim Eu te sinto, eu te sinto Sinto